Coração, 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 Coração. E agora eu vou transitar para o toque do guerreiro. Eu vou intensificar o toque e eu vou descer do coração para o plexo solar. E o auxilio de um pouco. E o auxilio de um pouco. Vou refazer essa transição e vou continuar o canto para fazer também a transição do canto que vai se intensificar. Então estou aqui. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri